O que vocês acham, conversando agora vocês dois, que tem as maiores diferenças entre as polícias de vocês? Acho que o terreno, né? Geografia... Eu acho que bastante... Duas questões que eu vejo, terreno e tipo de crime. Verdade. Eu acho que o Rio é muito mais direcionado para o tráfico de drogas, muito mais. E o São Paulo é muito mais direcionado. Tem o tráfico também, mas aqui tem um tráfico local e um tráfico internacional que passa, mas tem muito roubo em São Paulo. A gente tem quadrilhas de ladrões aqui. Você tem que pensar em termos de crime, de maior qualidade, para praticar crimes maiores, roubos maiores de banco, carro forte e tal. O GAT ainda está debuçado nisso? O GAT vem se a gente tiver uma negociação com o refém. Tomada de refém, GAT. Mas se não, não. O GAT lá no Rio de Janeiro é operação em favelas. Lá no Rio de Janeiro. Não, aqui o GAT é para operações de resgate, negociação de refém. Negociação de reféns, agora no Rio de Janeiro, apenas o BOPE faz. Tem os negociadores. E o CORE e o BOPE fazem praticamente a mesma coisa? Cada um toca a sua operação? Sinceramente, o trabalho é um pouco diferente. O CORE, querendo ou não, é uma polícia judiciária. Civil, civil. Vai estar comandado. O CORE vai fazer as operações do jeito que eu faço, já comandado, levantamento. O BOPE não. O BOPE é o seguinte. Virou? Não tem mais jeito. Virou, chegou. Não tem mais jeito. Não tem mais para quem gritar, não tem mais para quem ligar. Chama o BOPE. Tem que respeitar o BOPE, irmão. Tem que respeitar o BOPE. Irmão, tem que respeitar o BOPE. Não, operações especiais. Nunca serão. Nunca serão. Qual é o? Delegado? Nunca serão, não. Tenho nem dúvida. O curso lá, o estágio deve ser fortíssimo. Algumas operações, porque eu sempre trabalhei no PP, né? O PP é favela. Favela e as piores favelas do Rio de Janeiro. A gente já precisou do BOPE. E quando a gente estava precisando do BOPE, é porque o mundo estava se acabando. De você... Tu lembra de uma situação? Lembro. De algumas. Tem alguma que você pode contar? Algumas é foda, caralho. Com uma do... No completo Sudapenho. Lá, eu acho que é um dos piores morros do Rio de Janeiro. Que o policial baleado, a gente não estava conseguindo tirar o policial do terreno. Dentro da favela? Dentro da favela. Lá no Buda. O policial baleado, a gente não estava conseguindo tirar o policial. Os vagabundos conseguiram mapear toda a nossa base. Porque é muito fácil, né? A gente fica parado na UPP. Eles já sabem a nossa ordem de policiamento, é tudo vazado. E o policial perdendo sangue, podendo morrer. E a gente não conseguindo tirar o policial da favela. Daí o BOPE foi acionado, resolve rapidamente. Como que é? Como que é o BOPE sendo acionado? Você estava lá no meio da favela, junto? É, o PP, você está dentro, no miolo da favela. Você estava na base mesmo de operação. Você não estava fazendo alguma missão, não? É porque tem missão diária, né? Porque a gente sai do território, volta para a base, que é no miolo. E vai para o território, dentro da própria favela, que é mais hostil. Entendeu? Que é a ordem de policiamento que tem, que o oficial manda. E nessa ida e vinda, a gente teve um policial baleado. E ficou muito ruim de tirá-lo ali do ambiente, que era um ambiente hostil. Não tínhamos munições suficientes, não tínhamos fuzil suficiente. O BOPE foi acionado. E como que chega o BOPE, numa situação dessa? Chega chegando, caralho. Chega daquele jeito. Ninguém sabe de onde vem. Quem chama. Ninguém sabe de onde vem, quem chama e como que acaba. Porque os caras são sinistros. Ah, meu? Os caras são sinistros. É tipo o filme mesmo? Pô, pior. Bem pior que o filme. Muito pior. O filme é romântico. Eu escutei essas perguntas algumas vezes e eu fico, cara... O filme é romântico. É uma realidade, sim. Mas o serviço do BOPE... Cara, o BOPE entra no Complexo da Maré. Você tem noção do que é o Complexo da Maré? Não. O que é o Complexo da Maré? É o núcleo do Comando Vermelho. Ali é o coração do Comando Vermelho. Onde o Coronel Ibs conseguiu adentrar. Só Deus sabe como. O Super Ibs. Para o BOPE entrar ali, meu irmão. O Exército... Tivemos alguns episódios, né? O Exército tomou muito tiro ali. Tiveram soldados ali, baleados, mortos. E o BOPE consegue adentrar naquele território ali, que é totalmente desfavorável. É uma outra realidade, assim, bem... O pessoal fica bravo, gente, quando nós comentamos isso. Mas o crime no Rio de Janeiro, eu acho ele muito mais agressivo do que em São Paulo. Eles têm uma realidade lá, que o cara, ele para para manter a posição e atirar e manter a posição. O cara no Rio de Janeiro, quando eles estão numa posição de comandamento e tal, ele não é aquele tiro para fugir. Dar dois tiros para ganhar uma fração de segundo e fugir da polícia. Não. Ele para ali com o fuzil, mira e ó... Qual é a principal diferença? Esse é Rio. Eu não vejo isso. Aqui não, cara. Aqui eu nunca passei por isso. Eu tenho 16 anos. Eu não sei nem quantas operações, enfim. Mas assim, eu nunca cheguei e peguei e segurar a posição numa favela, numa quebrada, numa operação. Lá só tem isso. O máximo que a gente pega aqui é você estar numa investigação de uma quadrilha de roubo a banco. Acabaram de roubar um banco, os dez caras e tal, você está na bota. Eles estão numa casa fazendo a divisão de dinheiro e armas. Eu estou com investigação, com informação, vou chegar ali, vão segurar, vão tentar segurar. Mas é diferente deles. A situação que acontece com ele pode acontecer num dia de ronda normal. Ele sai para fazer a ronda ali no complexo Lapa Penha, né? Vira daqui, vira dali. Entra num lugar ali, começa a tomar, um amigo dele toma... E lá? Qual é a diferença? Você está entendendo? Eu não vejo isso não sabendo. No Rio não. No Rio o cara sai para trabalhar, ele pode ter uma troca a qualquer momento. E não uma troca para a fuga. Uma troca que o cara vai segurar a posição e querer matar o policial, cara.